Cerca de 2 mil pessoas voltaram às ruas de Canavieiras no dia 18 de agosto para protestar contra a implantação da Resex, Reserva Extrativista, criada em 2006 através de um decreto. A caminhada contou com a participação de deputados, secretários municipais, vereadores, pescadores e malisqueiras, além de grande parte da população que não aguenta mais ver o atraso econômico em que se encontra a cidade. Eles querem a transformação da Resex em APA, Área de Preservação Ambiental. Porque a APA tem um modelo de preservação mais democrático. Ela beneficia uma comunidade por inteiro. Ela não exclui a maioria da comunidade. Enquanto a Resex exclui a maioria da comunidade e só beneficia as comunidades ribeirinhas, pescadores, mariscadores. Enquanto a Resex está só beneficiando 2 mil pescadores e ficando 38 mil habitantes sem benefício nenhum, sem amparo nenhum. Mesmo porque a Resex não é autossustentável. Ela precisa a vida toda de dinheiro do governo federal. A Resex freia o desenvolvimento, freia a geração de emprego e renda, e principalmente o turismo, que é uma indústria que não polui e gera muita renda, né? E afeta diretamente o mercado de turismo, porque ela está implantada no litoral. Então, para a gente isso não é bom. Não só a questão do turismo, mas todos os setores produtivos que existem na cidade, como empresas, fazendas de camarão e vários outros ramos que estão comprometidos. A população apoia o projeto de lei que cria a APA em mais de 100 mil hectares nas regiões de Canavieiras, Belmonte e Una, substituindo a Resex. A proposta está tramitando no Congresso Nacional. O prefeito de Canavieiras, Dr. Almeida, lembrou que a Resex foi criada de forma fraudulenta e vem prejudicando grande parte dos moradores da região. O objetivo da manifestação hoje contra a Resex é que a Resex foi criada de uma forma fraudulenta, onde o abaixo-assinado é falso, já comprovado por exame grafotécnico. A Resex teria dois anos para indenizar as propriedades dentro da sua dita área, inclusive as fazendas de camarão, que foram instaladas no ano 2000, com liberação do órgão ambiental Inema do Estado da Bahia. E a Resex não indenizou ninguém. Então, ela apenas quer beneficiar 700 famílias que foram escolhidas de uma forma aleatória. Nesses ditos beneficiados tem pedreiros, tem vaqueiros, tem pessoas que trabalham com motosserra. Então, excluindo 95% da população de Canavieiras. E eu fico feliz e anuncio aqui, em primeira mão, que desde janeiro de 2017 até agora, o período que eu estou aí na gestão do governo ser humano, já foram abertas em Canavieiras, 244 novas micro e pequenas empresas. Imagine se a gente tivesse já conseguido transformar a Resex em APA. Quanto de investimento seria atraído para Canavieiras, gerando emprego e renda, para o pai de família botar comida na mesa, que é isso que todo mundo quer, dignidade e autoestima da população. A Resex, ela é para ser implantada em locais que colhe seringa, só seringa, ou seringa e coco, ou seringa, coco e caranguejo. Canavieiras tem rede hoteleira, Canavieiras tem empresários querendo vir para fazer doce de coco, para fazer leite de coco. E tem também empresas hoteleiras querendo vir. A Resex hoje tem somente 1.800 beneficiários. Os pescadores de Canavieiras são mais de 5.200. Não a Resex. O conselho não é paritário. Malandramente, eles fizeram um conselho que não é paritário. Malandramente, eles estão articulando, dizendo que defende os pescadores. Mas eles estão defendendo os salários dele e as viagens internacionais dele. É um plano de poder da alta e extrema esquerda contra o povo do Brasil, principalmente de Canavieiras. Com a reserva extrativista implantada da forma como está, muitos empresários deixaram de investir em várias áreas, como hotelaria, carcinucultura e piscicultura, o que impossibilita a geração de emprego e renda. A Resex, da forma que está sendo tratada e gerida, ela está atrofiando esse desenvolvimento da nossa cidade. Então, por que não a APA? Sim, a APA é uma área de proteção ambiental. O nome já está dizendo. Vamos conservar, manter realmente a cidade, a natureza, conservar esse bosque de manguezais que nós temos, que é 10 mil hectares, um dos maiores bosques de manguezais da região, que não é dessa forma, a gente não vai, como é que se diz, nesse processo de desenvolvimento da cidade sustentável, não vamos destruir nada. Pelo contrário, a gente vai conservar também. A população não aceita essa Resex, que está atrapalhando o desenvolvimento, o empreendedorismo. Quantos empresários querem vir para Canaveiras para impulsionar o turismo? Está esbarrado em uma Resex que impossibilita a geração de emprego e renda. Grandes projetos já estão para Canaveiras, projetos prontos, que não pôde ir em frente. E a APA é o seguinte, ela gera emprego. E a condição da Resex, ela é extrativista, ela é escravidão. Ela pega o morador escravizido. Você não pode tirar um coco, você não tem para fazer isso, ela é escravidão. O negro viaja para Venezuela, o negro viaja para não sei para onde, a custa de quem. Pescadores e marisqueiros também estão sofrendo os efeitos negativos e estão na expectativa de dias melhores com a transformação da Resex em APA. Eu só falo a APA porque é uma oportunidade de a gente que tem filho poder ter um trabalho digno. Porque desse jeito que a Resex está aí plantando tantas exigências, fica de um jeito que fica difícil. Eu mesmo sou pescador há muitos anos, mais de 25 anos. O mais certo é a APA, porque a gente tem filho para criar. Como é que a gente vai ficar coagindo com esse coisa da Resex aí? A Resex não deixa a gente vender nosso marisco com tranquilidade e não deixa a gente levar nosso almoço para a mesa. Porque quando a gente quer dar uma pescadinha para levar o almoço para a mesa, ela embarga. E a gente somos contra isso. A gente tem que fazer o que é a favor a nós. E a Resex vem entrar agora para embargar as pessoas, mariscar. Então, a Resex fora.